Numa publicação feita nas redes sociais, filha e neta das vítimas lamentou as mortes sem explicação. Em um dos textos, ela disse Os porquês, a surpresa, a angústia, o desentendimento e a dúvida não terão espaço. Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 85, morreram horas depois de participarem de um almoço em família. Segundo relato dos familiares, assim que começaram a passar mal, buscaram atendimento médico. Uma terceira pessoa, identificada como Amanda Partata, também passou mal. A suspeita é de intoxicação, mas a polícia já investiga o caso. Parentes e advogados das vítimas estiveram na delegacia de homicídios, mas não quiseram falar sobre o caso. Procon e Vigilância Sanitária fizeram diligências onde os alimentos haviam sido comprados. Então logo tomamos conhecimento desse caso, fomos então até a principal loja, situada ali na Avenida T4, em Goiânia, e também na fábrica. E fizemos a fiscalização por completa, não só nos alimentos semelhantes aos que foram consumidos pelas vítimas, como também em toda loja. E neste momento, nós não encontramos nenhuma irregularidade que guardasse qualquer correlação entre o que nós constatamos e o crime que aconteceu. Leonardo era assistente de gestão administrativa, lotado na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Em nota, a Polícia Civil lamentou a morte dele. A família das vítimas prefere não gravar entrevistas por enquanto. A Delegacia de Homicídios também aguarda os laudos da perícia e dos exames toxicológicos feitos em Leonardo e Luzia, para só então falar sobre as investigações que continuam em sigilo. Os corpos de mãe e filho continuam no Instituto Médico Legal. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento das vítimas.